Olá, gostam de jogos variados? Então visite ao canal português Tuga Brutalidade, o canal com vídeos diários e variados todos os dias. Até lá, um forte abraço! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Vocês devem ter visto que eu lancei um vídeo com a Áustria e não deu certo. Não deu, todo mundo já viu. Agora eu vou lançar um novo vídeo. Eu vou tentar novamente. Eu fiz com a Áustria Democrática, fiz com a Áustria Fascista e a Alemanha passou o trator em cima da gente, nas duas opções. Agora eu vou tentar de novo com a Áustria e vou fazer uma mudança um pouco de estratégia. Vamos ver se vai dar certo. Ok, vamos ver. Bom, o que que acontece? Nós sabemos que, inicialmente, vamos vir correndo aqui para o esforço político. Se eu fizer o esforço político só esse aqui... Vamos, 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 esforço político. Perfeito. Pesquisa... A artilharia... Bom, eu já tenho montanha, perfeito. Equipamento de suporte, paraquedistas, fuzileiros, cavalari, montanhas, ruptura, defesa, esse cara aqui. E, por final... E, por final... Doutrina de fogo superior. Perfeito. Corrisão, você não vai fazer a linha? Não, eu vou... eu quero sobreviver. Então, vamos fazer uma linha diferente de trabalho. Ah, nós estamos com quatro, cinco, nove... Vamos olhar nossas fábricas aqui. Coloquei aqui. Tá bom. Tá. Nesse momento, nós precisamos de aço. Perfeito. A gente vai trocar o aço, sim, com a França. E, vamos... Vamos avaliar aqui. Vamos ver o que acontece se eu faço isso. É uma fábrica mais rápida, 3600, tá? Isso aí. Ótimo. Recursos insuficientes, aço. Perfeito. A gente já sabe disso. Divisão de montanha. É isso aí que a gente precisa. É uma divisão de montanha. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Zona desmilitarizada. Todas as nossas divisões aqui. Divisões alpinas. Vou botar um general. Ok. E vamos segurar a onda aqui. E bora treinar. Esse treinamento não é por nada. É apenas para a gente ganhar um pouco de XP. E alterar as nossas informações. Ah, pô, estamos precisando de um monte de equipamentos. Sim, estamos. Mão de obra. Mais faltas equipamentos. Perfeito. Vamos acelerar aqui. Esforço político. Aqui, só de fazer isso aqui. Quer ver, ó. Só de você fazer isso aqui, ó. O ethos de coletividade. Você já tem uma característica que é Apoio diário à democracia. Isso já vai fazer com que a gente vire fascista. Aqui. Economia civil. Eu não consigo mudar ainda. Deixa eu ver um item aqui. Teórico militar. Infantaria perito. A gente está usando forças especiais. Que são essas aqui. A gente não está usando infantaria. Nós estamos usando forças especiais. Como é que você sabe disso? Por causa disso aqui, ó. Forças especiais. Não é ainda? Então, você tem que usar o cara certo. Apenas voluntários, não. Alistamento limitado. Teórico militar. A gente precisa desse cara aqui. Otomex, vamos and times, vamos lá. Perfeito. Perfeito. Bora. Só um segundo. Opa. Pausei. Sem querer. Três mil homens. 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 Conversão é dois mil. Tá. Aqui. Tá. Só queria que o bocante vá resolver. Verdade. Uma pausa. Isso aqui já vai ser o suficiente pra nós, pra reduzir o apoio diário e fazer a gente virar, deixar de ser democrático. A gente vai deixar de ser democrático. Agora vamos vir aqui em esforço em edificação. Esforço em edificação. transporte, cartilharia, então a gente vem aqui pra AT e... pausa. Ó, fascistas exigem referendo. Se o povo quer, ok. Viramos fascista. Perfeito. Já somos fascistas. Aqui a gente já pode fazer uma mobilização parcial e tudo mais. Então, o que? 1936. Aqui não vai virar. Vamos anti-tanque e partilharia entre guerras. Ó, guerra civil espanhola. Tá, pausa. Na verdade, não precisa da pausa. Mas a gente... O que que eu preciso fazer aqui? Batalha... Batalha... Ah, batalha. Artilharia. Artilharia de linha. Vamos colocar aqui. Então... Brutos. Vamos falar. Necessidade de mobilização parcial. Ok? Produção. Produção nossa de artilharia. Uma de cada aqui. Uma de cada aqui. Esforço industrial. Esforço industrial. Ótimo. Ótimo. Pausa. Ah... Vamos botar uma fábrica aqui. Estamos precisando de um de tug estéril. Então a gente não vai mexer nisso por hora. Por que? Nossa necessidade de artilharia é de 500 artilharias. A gente não está produzindo nenhuma por dia. Mas por que que eu não quero mexer? Porque eu já tenho pouca fábrica. Então... O negócio é meio bruto. Tá. 11 pontos de experiência. É... Montanha... Montanha... Montanhistas. Ok. Salva. Montanhistas. Doutrina de fogo superior. Esforço de edificação. Mais um esforço de edificação. Atilharia entre guerras. Tá. Ok. Aqui já foi. Doutrina está indo. Aqui não vai servir de nada. Ah... Hum... Por que que eu fiz isso antes? Pra eu já poder editar aqui. Ah... Pera aí. Um grande tanque. Tudo bem. Amplitude aqui. Viu pessoal? Nesse caso. Congreta. Ela tá indo mais rápido. Tá vendo? O Antitã aqui já Pausa aqui Vamos ver aqui Tungsterno, Portugal Mandam pra nós Apenas voluntários Vamos lá Listamento estendido Listamento limitado Ótimo É, o que eu vou fazer aqui ainda Aqui ó Eu vou adicionar Pausa Esforço em edificação Ok Vamos Vamos entrar no Pacto Anticomunismo Esforço em infraestrutura de novo Perfeito Ferramentas básicas Agora vamos vir aqui pra indústrias Ok Ó Se você levar em consideração Nossos homens estão Beleza O que a gente não tem é Equipamento Ó Essa quantidade de equipamento É altíssima Né A necessidade dela Mas tá aí De boa Bom Olha só Uma fábrica Uma artilharia guinchada Dois de cada Vamos resolver Assim Treze A última edição Aqui Mais uma Montanhista Aqui a gente Ó Nossa organização Ele é 48 Reconhecimento Esforço em infraestrutura Vamos fechar aqui Esforço em edificação 2 Vem aqui Mais um reconhecimento Deixa eu ver Aqui ele vai fazer Movimento Só Artilharia de suporte Mais um anti-tanque Mais um montanhista Mais uma artilharia 27 Hum Tá Ótimo Prioridade aqui Prioridade aqui Apesar que não Vamos ver Vamos dar uma pausa rápida Ahn Nosso main power tá Baixíssimo Vamos ver o que a Alemanha tá fazendo Inovações em exército Tá Tá Hum Demagogo União nacional Racismo Isso não muda nada pra nós Perito Velocidade entre enxeramento Também não muda nada pra nós Defensiva Esse cara aqui Forcas especiais de defesa É uma coisa boa Bom eu acho que esse cara aqui Capitão da indústria Infraestrutura Não é nada disso que nós estamos fazendo Esse vai ser mais um daqueles episódios longos Ok Pausa Tá Agora vamos vir em esforço militar Nós já estamos Trabalhando aqui esforços militares Então Ótimo Lista bem estendido Vamos esperar um pouquinho Alpes Ótimo O que eu fiz ali foi marcar Pra ele não estressar muito Porque a gente não tem Então eu não vou sair dando porrada Ninguém Sair na loucura Correndo Anexando Tudo Ok O que a gente tá precisando Vamos ter aqui Aço Ótimo Disforço e armamento Expurgações na União Soviética Beleza Mais esforço e armamento Aqui A gente precisa de Alumínio Vamos ver se é só alumínio que precisa Então vai ficar aí Vamos ver o que o alimento tá fazendo Novações da F Ótimo Espírito nacionalista Mais uma vez Que é o padrão Ótimo O nosso bem power tá aumentando Reforço novas implantações Vamos parar o treinamento aqui Já tá suave O que mais que eu preciso editar aqui 27 de amplitude Preciso de mais uma artilharia Ou mais um anti-tanque Ah Artilharia Reforços Ataque das forças especiais E defesa Legal Bom Se a gente olhar aqui Quando eu adiciono Um anti-tanque Aumenta Minha amplitude Um Um artilharia Aumenta minha amplitude em três Aqui Reconhecimento Não precisa de reconhecimento Mas um anti-tanque de suporte Seria bom Ante-tanque de suporte Também Se pá nem precisa Porque a gente chega Com o trinho Apesar que o lance Sempre comentam Vamos esperar A gente tá ganhando um pouco De experiência aqui O Japão declarou guerra na China Um esforço em armamento Mais um esforço em armamento Vamos ver como é que nós estamos Tratilharia Aqui Vou botar três Tratilharia Tá bom Esperar um pouco mais E a gente faz A última alteração E acabou É só esperar a treta Esforço em táticas Aérea Auxilates Nossa Trinta e sete por cento Já Bem adianta a gente pedir Pra se juntar a facção Porque no final das contas Você sabe que A Alemanha Quebra essa porra Do jeito que quando ela quer Tá Então Trinta e nove Ante aérea Trinta e oito Vamos botar aqui Aumentar Popularidade Não 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 é isso que eu quero Melhorar relações Vamos ver se isso Ajuda de alguma forma Vamos ver se a gente Consegue pegar um pacto De não agressão Com a Alemanha A Itália Reivindicações Do território Iugoslavo Foco em nacionalismo Defesa dos exércitos Muito bom Ordem Ordem Aqui de invasão O lance todo é É Tancar Tancar Mas eu não sei se a gente vai conseguir Nas últimas vezes Não deu muito certo Mas a estratégia que eu tô fazendo aqui É uma estratégia bem mais agressiva Ok Vamos ver se eu consigo já treinar os brutos no final Mais uma Mais uma artilharia Antitank Ah já rolou já Ó Mano Militarismo Vamos ver A Alemanha declarou guerra Já era Não tem essa Não tem essa Defesa móvel Um suporte integrado É vamos ver Assim que eles Fizerem o plano de ataque Eles vão nos atacar Acabou já era É muita ligada Também deve Ó Já foi Aqui também Já cortou a gente Aqui Acabou GG Bom Bom Isso demonstra Que eu fiz uma outra estratégia E pau neles Eu vou fazer um novo vídeo Você vê que eu fiz uma nova questão Um novo Um videozinho Vou fazer um novo vídeo agora Só que eu vou fazer sem O foco histórico Porque ele tava com o foco histórico habilitado Então vamos ver se sem o foco histórico resolve É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais Tchau Tchau